Música www.correiosantafé.com.br Nós estamos neste momento aqui na estrada A3 Onde aconteceu pela manhã Uma manifestação com produtores rurais Muitas pessoas estiveram Fazendo aqui uma grande reivindicação Nós estamos atendendo neste momento aqui A população que nos chamou Para que a gente pudesse registrar Este momento aqui na estrada A3 Encabeçado pelo vereador Valote Que é o presidente da câmara municipal de Santa Fe do Sul Várias pessoas, pessoal dos produtores rurais Pessoal da roça Que vem para cá E aqui eles pedem nessa faixa Governador Alckmin A população necessita do retorno da estrada A3 Portanto eles querem aí Esse retorno aí As pessoas já estão há bastante tempo na espera Vou tentar falar com a senhora Como que é o nome da senhora? Maria Parecido A senhora também está nesta reivindicação O que é que vocês estão reivindicando? Bom dia Bom dia, nós estamos reivindicando o retorno na trem Por quê? Porque nós que temos sítio aqui na rodovia Vamos ser prejudicados para ir embora ou para chegar no sítio Nós vamos ter que ir lá no trevo de Santa Clara Fazer o retorno e vir para entrar no sítio que tem mais dois quilômetros Então quem mora dos dois lados vai ter problemas Com a volta ou com a vinda Então nós queremos o retorno aqui na trem E há quanto tempo vocês estão pedindo esse retorno? Desde que começou a obra Desde que a obra falou-se que ia começar Foram feitos reuniões para que nós permitíssemos Porque a BR e o DENIT fizessem aqui Nós já estamos pedindo esse retorno desde aquele dia A senhora falava também em dinheiro Que dinheiro é esse que ainda não recebeu? O dinheiro é que eles comeram metade dos nossos sítios Olha lá, esse sítio é meu Está vendo a desapropriação Mostrando ali os sítios estão ali os veículos Aquele ali é da Ea Aquele é do seu Ea Aqui é o outro O outro sítio que ele está mostrando também Que você está vendo aí no vídeo Então, só resumindo aqui Os produtores que tiveram o seu sítio cortado aqui Pela rodovia que vai passar aqui Ainda não receberam? Vai passar não Já está passando ainda Mas ainda não receberam? Não, não recebemos Deram 90 dias de prazo e tem 120 Então nós estamos Também reivindicando que o Alckmin não se faz Pessoal bastante unido Buscando o direito já constituído Não? Bom dia Bom dia, Edson Bom dia a todos os ouvintes do jornal Direito constituído Direito muito válido É muito importante Os produtores estarem unidos Buscando o seu direito É uma reivindicação Onde eles estão buscando os benefícios Para se transportar a sua produção É para que o trabalho deles seja bem Então, parabéns a todos os produtores Parabéns a comunidade do Barco do Curi E um voto Que está buscando o seu direito E nós estamos aqui como político Para estar ajudando E levando essa reivindicação à frente Nos nossos dias Outro vereador que vem presente No local Vereador Manoel Tobal Vereador Trabalho bastante sincero Dos produtores Que já pouco Tem recebido de benefício E agora Busca um direito Já adquirido Como nós dissemos aqui Mas que até agora Ainda não foi entregue a eles Então, bom dia Bom dia Um direito que ainda não foi legitimado E é legítimo essa reivindicação Uma reivindicação justa E que vai trazer benefício Não só para os produtores Mas para toda a nossa região Pode estar presente Mas manda aqui representante E também mostra uma preocupação grande Em poder devolver aí esse direito Dos produtores rurais Aqui da Estrada 3 do Alcubacuri Com certeza, Edson A gente está aqui O deputado ligou Pedindo para que nós estivéssemos aqui hoje Dando apoio A todos os sitiantes que tem por aqui A todo o movimento Para que aconteça realmente Esse pontilhão da Estrada 3 Que é a FFS 313 Que é muito importante Porque as pessoas A dificuldade de leite Produção É imensa Porque você tem que andar 5 quilômetros No sentido Santa Clara E retornar mais 5 10 quilômetros a mais Para quem produz aqui na região Os produtores têm toda a razão Para ter esse movimento E nós precisamos estar juntos aí Para buscar essa solução Junto ao DR Junto ao Governador do Estado de São Paulo Como nós estamos vendo Os produtores têm dificuldade Para transportar seus produtos E essa duplicação Vamos dizer assim Entre aspas Vem atrapalhar ainda mais Essa vontade do produtor rural De levar o alimento à nossa mesa De perto Você está acompanhando então O vereador Balotti Que vai evidentemente Também falar Do seu trabalho Vereador Balotti Também ele que O dono aí da Da ideia E também do projeto Hoje os vereadores Estão reunidos Nesta manhã Buscando a solução Não está difícil Está difícil Eu acho que é só sensibilizar O poder público Nós mandamos ofício Requerimento ao Governador Geraldo Alckmin Ao secretário Doutor Saulo Ao engenheiro do DR de Rio Preto O engenheiro do DR de Jales E a resposta foi negativa Não convenceu os produtores rurais O DR alega E esse retorno é feito A cada 5 quilômetros E isso A gente não entende Que não é uma verdade Porque De três fronteiras Até na estrada 12 Dá 2 quilômetros As fases A salete Dá mil metros Eu acho que isso aí não convence Então nós Estamos aí Reivindicando Os produtores rurais Reivindicando essa alça de acesso Que essa alça de acesso É tão importante Quanto a duplicação Porque se não sair Essa alça de acesso Não vai sair essa estrada E aí o pessoal Da zona rural Para transitar com o trator Vai ter que ir até Santa Clara E não é possível Transitar numa Na estrada duplicada Então isso aqui É muito importante Eu acredito que depois Desse manifesto O nosso governador Geraldo Alckmin Vai sensibilizar Vai rever o projeto Dessa duplicação Da SP-320 E com certeza O presente vai ser Quem vai ganhar Os produtores rurais Dessa região Eu fico muito agradecido A imprensa presente Aqui no local A salva de dúvida É muito justíssimo Até porque Se não fizer Não conseguir incluir Nessa duplicação Essa alça de acesso Vai realmente dificultar Muito o trânsito Dessa região Dos moradores Da zona rural Que aqui mora Então entendemos Que se houver Houver força de vontade Rendimento E conseguir sensibilizar O governador Também o DR Sem sombra de dúvida Nós vamos conseguir Mas isso basta E precisa ter Força de vontade E bom senso Acima de tudo Correiosantafé.com.br Mais uma vez Registrando para você Aqui Todo esse movimento Na estrada 15 Onde eles buscam Aqui os moradores Buscam O acesso A rodovia Euclides da Cunha Euclides da Cunha Também recebeu Dinheiro Da desapropriação Dos terrenos Que a rodovia Euclides da Cunha Passou a usar Obrigado